A CIDADE NO BRASIL É isso aí, Delce. Depois de desativar as defesas, não tem mais volta. Então qual é o plano, Condutor? Deixá-la viver? Mostrar ao mundo o que ela fez? Ou matar ela pelo que ela fez com o Reggie? A CIDADE NO BRASIL Ok, senhora. Está na hora do mundo ver o que você é de verdade. Ok, eu consigo dar um jeito. Mesmo que o resto ainda esteja ativo. A CIDADE NO BRASIL Betty. Delsen. É você. Sumiu. Sumiram todos. Promessa é promessa, não é? E os outros? Acabei de chegar. Vim ver você. Você me salvou, Delce. Ei, somos a Comish. Tomamos conta dos nossos, certo? Cadê o Red? Reggie. O Red... O Red me salvou. Te amo, irmão. Vou sentir saudades. E o Brasque. Aqui é um irmãos